E aí, galera do Jais! Vocês estão bom? Beleza! Bem-vindo ao canal do Senhor! Na historinha de hoje, Pichiguinha! Olha, já tem gente na live! Se você não é aluno, por favor, deixe seu like e aperte o sininho para as próximas notificações. Se você é aluno, já sabe, vai dar like, menino! Bom, se você não me conhece, meu nome é Fábio Leão, sou coordenador aqui da School of Jazz e Guitarra Leão, a primeira escola de Jais do Brasil, aulas presenciais aqui, aulas online para o mundo! Olha aí, já temos cinco pessoas na live, aumentando seis, sete, oito, opa, está subindo! Aqui atrás de mim, os quadros da incrível Fê Mota, se quiser o quadro, o ateliê dela é aqui! Alfredo da Rocha Viana Filho, nascido no Rio de Janeiro, 23 de abril de 1897. Seu pai, músico, Alfredo da Rocha, era carteiro. Pixinguinha tinha 17 irmãos, eu vou repetir, 17 irmãos. Não tinha televisão nessa época, né? Eu via seu pai tocar nas rodas de choro e tal, enfim, né? O apelido Pixinguinha foi dado por sua avó, descendente africana, chamava ele de Pizindinho, Pizindinho virou Pixinguinha. Aos oito anos de idade, ele começa a tocar flauta, né? E aí ele vai se desenvolvendo muito rápido e tal, pouco depois ele compõe seu primeiro choro, chamado Lata de Leite. Sua primeira gravação foi com o grupo Choro Carioca, com a música São João debaixo d'água. E aí começa a história a acontecer, a parte interessante, né? Liga a orelha agora. Em 1918, ele funda os Oito Batutas, cara. Tudo que tiver os Oito Batutas com o Pixinguinha, você tem que ouvir, é sensacional, tá? Tem músicos como o Donga tocando com ele, o China, que já era irmão dele. E aí, em 1921, eles fazem uma turnê para Paris e eles adaptam o nome, os Oito Batutas, para Les Batutas. A palavra fica mais bonita do francês, né? Cara, essa turnê na França dura seis meses. Seis! Seis meses na França. Quando ele volta, com o cachê, ele compra uma casa. Casa dele em Olaria, né? E lá na França, ele experimenta um instrumento que ele conhecia de ouvir falar e tal, mas é o sax. E aí ele começa a adaptar as coisas dele para o sax. Em 1930, ele dissolve os Oito Batutas e funda o grupo A Velha Guarda, né? Nesse grupo da Velha Guarda, tem um cara chamado Luiz Americano, que vai ser a influência do Jacó do Mano Lim, bicho. Quer ver que a história é dinâmica, né? Em 1937, Orlando Silva grava Carinhoso. Todo mundo conhece, né? E aí, em 1950, ele começa a lecionar de fato. Ele começa a dar aula em escolas de música, aula na casa dele. Mas ele é um cara que nunca deu aula, não tem de idade. Então, na casa dele, ele dava aula de pijama, não estava por saco. Às vezes, não queria atender o aluno, não abria a porta, não ia dar aula, enfim, né? Em 1964, ele sofre um infarto. E ele fica 20 dias internado. Nesses 20 dias, ele compõe 20 choros. Um por dia. Ao sair do hospital, pouco tempo depois, ele vai fazendo as consultas com o médico. O médico fala, bicho, você tem que parar de beber, cara. Não vai ter jeito, você tem que parar com a cachaça. Aí, ele vai até o boteco lá. Todo meio triste, chega lá. O dono do boteco já se conhecia, ele já pega a cachaça virgínia que ele gostava. Já coloca no copo. Ele, não, 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 dá um suco de laranja. Aí, ele toma um suco de laranja, né? Triste, vai embora triste pra casa. Chegando em casa, ele compõe um choro. Briguei com Virgínia. No dia 17 de janeiro de 1973, aos 75 anos, morre Pixinguinha. Seu legado. Cara, ele levou o choro a um outro patamar, bicho. Ele deixou no mesmo patamar de grandes racistas. Então, ouça Pixinguinha. Lembrando, relato lúdico pra gente se divertir. Pesquise sobre a vida de Pixinguinha. Lembrando que vai ter uma discografia pequenininha aqui embaixo. E o relato tá repleto de simplificações. Vai atrás da informação que você vai conhecer melhor esse cara. E lembrando, o Jai sempre vence. Tchau.